E vamos começar o programa falando sobre o caso da atriz e modelo Renata Banhara. Ela passou 12 dias internada em São Paulo com um quadro grave de infecção causada por uma bactéria que está alojada em um dente e se espalhou para o cérebro. Tudo isso depois que realizou um tratamento de canal, seis anos atrás. Renata passou por duas cirurgias e perdeu alguns movimentos do rosto. Vamos conversar com um especialista sobre esse assunto. Confira agora o quadro Destaques da Odontologia. Destaques da Odontologia. Oferecimento Clínica Doutor Cláudio Albuquerque. O único day clinic odontológico do Ceará. Quem está comigo hoje no quadro Destaques da Odontologia é a doutora Priscila Aires. Ela é especialista em periodontia e harmonização facial aqui da Clínica Cláudio Albuquerque. Tudo bem, doutora Priscila? Tudo bem, Natália? Que bom ter sua participação com a gente hoje, ainda mais com esse sorriso aí perfeito, né? Doutora, temos acompanhado aí o caso da Renata Banhara, um caso triste, que infelizmente aconteceu, veio a público. Ela se submeteu a um tratamento de canal, seis anos atrás, e isso infeccionou, a bactéria se alastrou. É um caso muito comum isso ou é raro? Não, Natália, é um caso muito raro de acontecer. Na verdade, os pacientes precisam ficar cientes que mesmo que precisem passar por tratamentos de canais, tratamentos periodontais, não significa que passarão por casos semelhantes ao da Renata. A gente pode dizer que provavelmente houve uma falha no tratamento? Provavelmente sim, Natália. A gente acredita que devido a um tratamento de canal realizado de forma inadequada, ficaram bactérias naquela região do ápice do dente e que essas bactérias, no caso da Renata, se alastraram para o seio maxilar, que são regiões que a gente tem na face dos dois lados, bilateralmente, e lá formou-se uma sinusite crônica, certo? Ela começou a sentir dor de cabeça. Exatamente, mas depois de algum tempo, né? Quando ela já começou com sintomatologia, já estava na fase de infecção cerebral. Primeiro começou com essa sinusite crônica, a bactéria se disseminou para o cérebro, causando realmente essa infecção cerebral. Mas a gente precisa saber, os pacientes precisam saber, que isso é muito raro de acontecer. Interessante que ela não sentiu nada, né, doutora? Incrível isso. Nada. Na verdade, já na fase da infecção cerebral, ela apresentava muitas dores de cabeça, que tomava analgésico e não passava realmente a dor. Foi quando aí ela procurou o tratamento. Que tipo de alerta a gente pode deixar por conta desse episódio, doutora? A gente tem que alertar os pacientes, porque assim, como são casos raros de acontecer, Natália, é muito difícil a gente estar dizendo para o paciente. O que é que a gente tem que alertar sobre isso daí? Pós-tratamento endodôntico, pós-tratamento periodontal. Caso o paciente venha a sentir alguma sintomatologia diferenciada, com dores de cabeças fortes, ele está realmente procurando um profissional para saber se aquilo faz parte, se é normal ou não. E deixar atenção também com quem ele vai fazer esse tratamento, né? Exatamente. É o principal. É o principal. O local, a higienização do local, a forma como esses profissionais trabalham. Com certeza, Natália, isso aí é imprescindível. Até que o tratamento de canal, ele é bem, né, a gente pode dizer que é invasivo. Demais, bastante invasivo. Como é o tratamento de canal, só para quem não conhece? O tratamento de canal, ele consiste na técnica onde vai ser feita uma descontaminação na região da raiz do dente, né? Por dentro da raiz do dente é feita toda essa descontaminação e, posteriormente, esse dente é preenchido com material obturador, material plástico. Então, o dente, ele passa a não ter mais um nervo, né? Esse canal, ele é preenchido com uma substância, com material plástico, realmente. E tivemos o caso aí dela que foi de uma infecção, mas que outros problemas podem ser, podem acontecer, podem surgir por conta de um canal mal feito? É, Natália, é bom também a gente salientar que, no caso da Renata, essa bactéria que foi se alojar no cérebro, ela poderia também ter ido para o coração. Ainda nos dias de hoje, a gente recebe aqui na clínica muitos pacientes que, mesmo com toda essa modernidade da odontologia, ainda há muitos anos não frequentam o dentista. Há 20 anos, provavelmente devido a uma odontologia do passado mais traumática. E esses pacientes, normalmente, apresentam uma alta carga de bactérias na cavidade oral. Que isso, muitas vezes, a gente precisa estar tendo cuidado em relação a isso aí. Como eu falei da endocardite bacteriana, esses pacientes precisam passar por um tratamento prévio, às vezes, uma profilaxia antibiótica, para a gente estar tendo cuidado em relação a isso aí, não estar ocasionando nenhum problema maior ao paciente. A gente não pode passar esse tempo todo sem ir para o dentista, né? Ah, com certeza, Natália. Pelo menos uma vez por ano. É, normalmente a gente recomenda de seis em seis meses, para estar fazendo uma reavaliação, questão de cárie, tártaro, doença periodontal. É bom, então, que você tenha tocado nesse assunto, doutora, porque muitas pessoas realmente têm medo ainda de ir ao dentista, e hoje nós temos uma odontologia bem mais moderna, uma odontologia mais responsável, mais cuidadosa, não é, mais humanizada. Então, não tem o porquê esse medo, né? Tem que ter medo de não ir e ter algum problema por conta disso. É isso aí, Natália. Os pacientes precisam saber que não precisa ter medo, tem realmente que procurar o dentista de seis em seis meses, para estar prevenindo casos como esse da Renata, né? Onde a gente realmente fica na tossida para que tudo termine bem, que não fique com nenhuma sequela. É isso aí, doutora. Então, dado o recado, muito obrigada pela participação aqui no CheckUp. Obrigada a você, Natália. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto